Opa, tudo bem? Tá estudando pra PM São Paulo? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Nesse quiz eu vou resolver uma questão de MMC focada aí no que a Avunesp pode cobrar e a PM São Paulo tá vindo aí, então tá na aula, já passou da hora de você começar a se preparar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações... Opa, mudou? Inscreva o nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui no assistir. Aqui também tem minhas redes sociais, troca o like, siga de volta e bora lá pra questão. Galera, um grande problema dos alunos é interpretar as questões, não é verdade? Pensando nisso, nós desenvolvemos um método infalível pra isso. Que método é esse? É uma parte do método MPP que nós colocamos o nome de método dos 50. E não é método dos 50 à toa. Por que não é método dos 50 à toa? Sabe por que é método dos 50? Porque só de ler o problema você já resolve 50% dele. Sim, isso mesmo. Porque 50% da questão é identificar o que o problema quer. Essa é a interpretação que você precisa. E ele é muito simples. É só você sublinhar o que é importante. Vem comigo. Uma empresa possui dois funcionários que fazem visitas periódicas a filiais localizadas em outras cidades. Para essas visitas, um deles viaja a cada nove dias. E o outro viaja a cada... Perdão. Quinze dias. Se ambos viajaram hoje, então a próxima viagem que irão fazer no mesmo dia será de... Renato, eu não estou vendo nada de método dos 50. Mas olha pra cá. Aí entra o método MPP. O método dos 50 é pra identificar, pra aprender a interpretar. O método MPP é pra resolver. É uma junção. Tudo é um método MPP. Só que o método dos 50 é na hora de resolver a questão. Ele vem primeiro pro método MPP juntar. E aí a coisa acontece. Olha pra cá. Me dá atenção. Toda questão. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga pra não errar. Tá bom? Anota isso. Porque se é muito poderoso, você não vai errar. Bota em ação. Tá legal? Assista todo o vídeo nosso. Coloque em ação tudo que nós ensinamos. É assim que você vai evoluir. Tá bom? Toda questão que te passar essas três ideias, tanto em tanto tempo, num instante juntos, e no final, a próxima vez que vai acontecer. Acontecer. Toda. Toda questão que te passar essas três ideias juntas, é uma questão de MMC. Todas. 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 Tanto e tanto tempo, num instante juntos, a próxima vez que vai acontecer. Nesse momento, não deve estar fazendo muito sentido. Aí vem o método de 50. Um deles viaja a cada 9, a cada 15. Opa! É a primeira ideia. Tanto e tanto tempo. Pegou? Cada 9, a cada 15. Tanto e tanto tempo. Primeira ideia. Agora, ó. Outra. Se ambos viajaram hoje, num instante juntos. E agora vem a terceira ideia. A próxima viagem que irão fazer no mesmo dia, próxima vez que vai acontecer. Morreu. É só calcular o MMC desses caras. Renato, não acredito que é só isso. É só isso. Eu sei que são anos na escuridão, anos nas trevas, mas o método MPP veio para isso. Tá legal? Então, vamos lá. Nós vamos encontrar o MMC de 9 e 15. O MMC de 9 e 15. Se você não lembra, tem dificuldade no MMC, eu coloquei aqui embaixo o link de uma aula de MMC, que é do nosso projeto Matemática Básica para Passar, aqui no YouTube mesmo. Então, você já assiste essa aula, vai aprender e depois assiste todas as outras. Eu sempre falo, se você tem muita dificuldade para Matemática, começa assistindo a Matemática Básica para Passar e depois você vem evoluindo. Tá legal? Então, vamos lá. Por três, ó. O MMC, a gente vai dividindo pelos números primos. Renato, eu não lembro o que são números primos. Números primos são aqueles números que só são divisíveis por um e ele mesmo. Para você saber, dois, três, cinco, sete, onze, treze, esse, se você saber esse, você está resolvendo tudo. Então, vamos lá. Qual número divide o nove, o quinze, ou divide apenas um dos dois? O três divide os dois, né? Então, aqui fica três, aqui fica cinco. Tudo bem? Qual número divide agora? O três. Mas, Renato, o três não divide o cinco, então você repete o cinco. Quando não dá para dividir, você repete. E por cinco? Um e um. Choribola? Agora, é só multiplicar. Cinco vezes três, quinze vezes três, quarenta e cinco. Ou seja, isso vai voltar a acontecer daqui a quarenta e cinco dias. Qual é o gabarito letra E de eu vou passar na PM São Paulo? Essa é a sua vez, tá? Quero que o próximo caso de sucesso seja o seu. Isso mesmo. Se você quer chegar no próximo nível, primeiro, assista essa playlist. Segundo, vem estudar conosco no nosso curso para a PM São Paulo. E eu tenho um convite para você. Aqui embaixo tem o link desse curso. Clica, vem assistir uma aula do próprio curso, vê os casos de sucesso e o próximo será o seu. Valeu? Galera, estou ficando por aqui com mais um quiz. Toda terça e quinta você sabe que tem um quiz três horas da tarde. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Por quê? Porque nós queremos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Nós acreditamos que quanto mais pessoas souberem, o mundo vai ser melhor, porque as pessoas não vão ter horror à matemática. Beleza? Galera, muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Valeu!